Gente, eu estava aqui discutindo com a Gabriela Sivinsky O que está acontecendo com o mundo? O Brad e a Angelina se separaram William Bonner e a Fátima também A Fátima, eu sou fã da Fátima Assiste todo dia, gente Aonde esse mundo vai parar? Amor, você É o que? Lá vem uma vez? Você vai se separar de mim um dia? Eu não posso dar açúcar pro Thiago, gente Ele fica meio Bêbado, sabe? De açúcar Você pensa em se separar de mim Pensa todos os dias Todo santo dia Eu falo Não vai dar Meu Deus, olha só Estava pensando aqui Ícones do relacionamento humano Andam se separando O William, eu fiquei muito chateado Por William e por Fátima Eu fiquei realmente muito chateado Eu também Deixa eu te falar que na hora eu fiz Ai, doeu um pouquinho Doeu em mim? Doeu Fátima, a gente está junto, tá? É nóis Tá? Não, três filhos, né? Três filhos Três filhos, era um casal tão legal assim Você falava, pô, que casal legal, meu É verdade Que casal legal Que casal legal Mas casais muito legais acabam se separando Angelina e Brad, por exemplo É E agora está rolando uns bafons, hein? É, eu estou dizendo que Brad está mostrando o que é o lado do ser humano Eu vou entrar no Google e procurar o que está acontecendo de verdade O que você estava falando na revista A gente estava andando, deixa eu contar aí A gente estava andando, voltando para casa A Gabriela Sivinski para chocada na rua, dizendo Meu Deus Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí de repente ela foi lá, parou na banca Ficou lendo uma revista Eu fui ver o que era É, minha capa, deve ter uma fechada Eu fui ver o que era Qual era a matéria da Titi A matéria era Drogas Alguma coisa e alguma coisa Drogas e bebidas Drogas e bebidas, enfim E rock and roll É, Brad Pitt mostra o seu pior lado Nossa No divórcio Ah, sim, aí eu até vi Tem uma foto dele assim, enxadão, sabe? De cachaça, assim, com cara ali É, mas é que homem quando se separa, meu Pelo que eu entendi da matéria Eu vou procurar agora para saber Quem quis a separação foi ela Pelo que parece lá Mas homem quando se divorcia normalmente Ele, meu, cai na... Na bagunça Na bagunça Tá aí Qual a diferença do homem quando ele se separa e a mulher quando se separa? É diferente mesmo A mulher é mais evoluída até nisso, né, cara? É incrível A mulher, ela supera o homem até nisso Porque, assim, a mulher o que ela faz? Ela emagrece Ela fica linda Primeiro ela entra em depressão Ela compra sapatos Não, mas você não vê essa parte Porque ela não mostra É lógico Ela enche o rabo de chocolate primeiro E emagrece comendo chocolate Exato Porque come tanto chocolate Que não come mais nada Só chocolate Aí ela emagrece Fica anêmica O que acontece é que a pessoa acaba ficando o quê? Linda Perfeita Ela entra em depressão e tal E quando sai Sai, tipo, passou Tipo, ela vive Ela realmente vivencia o luto da separação Exato O homem não vivencia O homem camufla o luto da separação Mentira Eu acho que o homem Ele é mais passivo nesse sentido A mulher se acaba no chocolate Ela fica anêmica E aí depois ela vai no cabeleireiro Ela compra um sapato novo E vários vestidos novos Olha como ele é E ela fica linda Mas é verdade Ela fica linda E aí o ex-namorado fala assim Cara, olha a mulher que eu joguei fora E ela faz pra isso mesmo Ela começa a tirar fotos Ela começa a tirar fotos no Instagram das baladinhas Mas é porque ela começa a curtir a vida De novo O homem ao contrário Ele se separa Ele se acaba na balada Ele vai e bebe Ele vai com os amigos Jogar bilhar E aí quando cai a ficha nele Que é o oposto da mulher Que tá em depressão A mulher sai da depressão Vai pra vida e ufa O homem sai da depressão Ele tá devendo dinheiro Todo ferrado E continua depressivo Essa é a diferença Do homem e da mulher A separação Normalmente a hora que ele começa a ligar Ele começa a se aproximar De novo Me passou uma coisa aqui pela cadeia Será que Bonner Caiu na gandaia? Pô, dizem que ele tá com outra Já tá com outra Mas eu não sei Eu vejo fofoca muito Eu tenho tempo pra ver fofoca Adoro fofoca Viu gente? Não entendo errado? Adoro fofoca Ah, vocês sabem aí Bonner caiu na dança Ele se desesperou Como foi? Deixa o comentário aí Você que sabe Todas as notícias da Titi Titi E Brad Brad nós já sabemos Que ele está se acabando Mas sabemos se é porque Ele tá na vida fácil Ou porque ele tá em depressão E triste Ah, mas ele é Brad Brad é Brad Como diria nosso amigo João Fábio Brad é Brad Meu Deus O que está acontecendo com o mundo? Eu quero saber Por favor Deixa aqui o seu comentário Por que você acredita que as pessoas Estão cada vez mais se separando? Porque isso também é uma realidade Vocês acreditam em casamentos Que duram hoje em dia Até o final da vida? Vocês acreditam nisso? Eu quero saber É, tá ficando difícil aqui Pera aí Tá com o bracinho doendo? Tá, deixa eu baixar também aqui Baixa aqui A gente veio discutindo profundamente Esse assunto Sobre Brad Sobre Fátima Fátima, minha amiga E o que é um casamento Que não deu certo? Porque assim Eles têm três filhos Sabe? Grandes já É, verdade Foram felizes durante Sei lá quantos anos Meu, sabe? Não foi tipo Ficaram um ano casados O que é dar certo Ou não dar certo? Existe tempo Como é que eu vou explicar? Pera aí De achar que tem que passar O resto da vida Do lado da pessoa E passar o resto da vida infeliz Isso acontece muito com mulher Com homem também Pra caramba Tipo o cara Ah, o comodismo, né? É, a vida inteira É insatisfeito Não dá, cara Não dá Tem que ser feliz Não é que você não vai brigar Nunca e tudo mais Não vai ter momentos difíceis Tudo mais É só uma questão de meus Momentos legais Tem que falar mais alto, né? Porque senão realmente Não dá Espero que você tenha participado Desse papo Por favor Comentando aqui embaixo Sobre essa questão De Brad e Angelina Eu tô chocado Passado Não esquece de se inscrever no canal E dar um like Reflexões sobre o relacionamento Profundo Não esquece de se inscrever no canal